Mas o que significa? Que se você é tão machinho pra inventar coisas da Luciana, vamos ver se é tão machinho pra se defender. Aí está a imagem da Luciana. E o irmão dela, o Lourenzo, também é ladrão. Eu sei o que aconteceu. E sei que o Lourenzo não agiu só. Um dos seus clientes pediu a ele pra pegar esse dinheiro. E o Lourenzo é obediente, né? O Lourenzo e a Luciana são uma dupla de ladrões de quinta categoria. Mas o Lourenzo já está preso. E vai pagar por ser ladrão. Melhor não se meter com a Luciana, porque eu te mando pra um hospital. E não me importo se me mandarem pra prisão.